Que a solidariedade faz a diferença. Muitas famílias carentes estão precisando de apoio nesse momento de crise, certo? A campanha SOS Famílias do Sertão está levando ajuda às famílias mais afetadas pela pandemia no Nordeste. Tem muita gente colaborando. Então, se você ainda não contribuiu, aponte seu telefone para o QR Code no canto esquerdo da tela. Se preferir, podem entrar no site sosfamiliasdossertão.org. Seja solidário, participe, faça sua atuação e ajude a quem precisa nesse momento. Fechou?